Aí eu volto em 2007, com o Caio Júnior. Acho que foi quando o Valdívio começou a jogar. Sim. Porque até então ele não jogava. Eu lembro até hoje, Caio Júnior... Ah, o Valdívio chega em 2006, mas ele joga pouco. Em 2007 que ele vira... O mago, né? Ah, que ele cresce mesmo. Eu lembro que o Caio Júnior chegou e falou assim pra mim assim, Osmar, o que você acha desse gringo? Falei, professor, com a bola no pé ele é fodido, só que não dá um pique pra ninguém, né? Não dá o quê? Não dá um pique pra ninguém. Dá um pique pra ninguém, não marca ninguém. Não, com a bola no pé ele era monstro. Mas naquela época meio que a galera respeitava, né? Tipo, se o cara decide com a bola, sem a bola precisa marcar, né? Tinha um pouco disso, não tinha? Mas porque eu voltava pra marcar pra ele. Aí a gente quebrava, né? É porque eu tinha muita força. Você corria por ele e pelo Edmundo, né? Exatamente. Então qual que era a marcação aqui? Pode mexer nesse... Claro. Então qual que era aqui? Edmundo ficava aqui, Valdívia, e eu aqui no meio. Quando eu perdia a bola eu voltava pra marcar pros dois, deixava os caras, os caras decidiam com a bola no pé. Aí pra atacar eu era centravante. Pra defender eu era meia. Saia do jogo morto. É, mas... Tinha noite que eu não dormia, de tanto que eu corria. Só que eu amo o que eu fazia, né? Sim. Eu não amava o que eu fazia. Corria com o goleiro. Pode jogar com esses dois também, porra. Os caras eram feras, né, meu? Os caras eram feras. E quem que era mais embaçado mesmo com a bola no pé? Edmundo ou Valdívia? Na verdade, o Edmundo, ele era mais agudo, né? Mais incisivo. É. 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 O Valdívia, por que os caras queriam bater nele? Porque ele dava led e dava risada. Não, os caras não querem ficar dando led e dando risada. Quanto é que tem um jogo do Corinthians? Que a gente ganhou 3x0 deles. No Morumbi. Eu tava nesse jogo. Eu acho que ele dá uns dois, três chutes aqui. Eu tô aqui na lateral aqui. Aqui dá um chute do Vaco. Em cima do Carlos Alberto. As três vezes eu pulo. Não, não. Foi outro esse. Ah, esse é outro? Ah, é outro jogo. É outro jogo. As três vezes eu pulo. Falei, cara, para com essa porra de ficar dando chute no ar, cara. Você também achava que a bola ia ia. Eu achava que ele ia chutar, né? Aí ele ia pegar e falar, ah, você deu os pulinhos lá, né? Esse jogo ele jogou demais. Ele ou Edmundo, você. Muito, muito. Vocês jogaram muito. Até o Cristiano. Lembra do Cristiano? Bem. O atacante jogou bem. O Cristiano era parceiro. Mas era grossinho, né? Com todo respeito. É. Mas ele era gente boa. Gente boa. Parceiro. Então, cara, e dava para ter jogado esses três, assim, voltando um pouco lá atrás. Foi por isso que eu saí a primeira vez. Quando eu voltei, aí o Caio Júnior pegou e falou, o que você acha? Falei, não, você joga para caramba. Falei, então você vai ter que fazer isso aqui. Falei, até no gol eu vou, não tem problema nenhum. Mas você vê, naquela época o Palmeiras não tinha gestão nenhuma. Aí cada treinador montava o time que queria e chega. Por isso que eu rodava um monte de jogador, cara. Entre 2004 e 2006, mano, o que passou de jogador, velho? Tinha jogador bom. Não, o time não era ruim. Tinha muito jogador bom. Tinha jogador bom. Inclusive da base, né? É, aí subiu uns moleque bons, né? Subiu o Sousa, o Alceu, Correia. É, mas estavam no time, né? Era, a molecada era boa mesmo. E aí, curtiu a resenha? Então, para ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu? Avante, palestra e gurus porco! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.